Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso dia todo dia em janeiro. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa carteirinha pocket, que é uma carteirinha pequenininha, rápida de fazer. E é daquelas que você senta assim numa tarde e faz várias. E você pode utilizar retalhinhos pra fazer, você pode fazer ela com várias cores, reutilizando retalhos. Ela fica super barata, o custo-benefício dela é ótimo e ela é super fácil de fazer. É daquela que seu cliente fala assim, eu queria um presente, mas eu queria uma lembrancinha barata. É essa, pode ter certeza que vai ser sucesso, tá bom? E eu coloquei esse mosquetão do lado pra que ela possa ser pendurada na chave, mas você pode pôr o que você achar melhor, tá bom? Lembrando que esses tecidos lindos que eu tô usando aqui é da minha parceira.xtecidos, vocês têm um cuponzinho de desconto, tá aparecendo na tela. Mas vai tá aqui embaixo, também no box de informação aqui embaixo, tá? E essa etiqueta linda aqui, que eu tô mostrando pra vocês de couro sintético, é da minha parceira aqui do canal também, a Vera Guimarães, tá? A Vera faz essas etiquetas em couro sintético e também faz em acrílico, então entra em contato com a Vera, o contato dela tá aqui embaixo também, tá bom? Então vamos deixar de conversa e bora fazer. Aqui, gente, eu vou passar pra vocês a lista de material, tá? Vocês vão precisar de viés, porque pra fazer os detalhezinhos do viés, eu acho muito importante usar o viés, tá? Porque fica muito fofinho, fica bem bonitinho mesmo. A gente vai precisar cortar nesse tamanho quatro vezes, tá? Esse eu chamei de corpo, tá? A gente vai cortar quatro vezes, de dez por quinze, o tecido principal já estabilizado na manta R2, tá? Então esse aí tem dez por quinze. Vamos precisar esse aí pro bolsinho de fora, ele tem oito por quinze, duas vezes também, aí eu usei o mesmo tecido, mas você pode usar o de forro diferente. Esse aqui é a alcinha pra colocar o mosquetão, tem três centímetros por cinco de comprimento, tá? E esse aqui é o bolsinho em diagonal. Eu vou ensinar vocês como que vocês vão fazer esse bolsinho em diagonal, tá? É facinho de fazer, presta atenção no vídeo, que eu logo, logo ensino pra vocês, tá bom? Como é que eu vou fazer. Só quero passar o restante do material pra vocês. Também vamos precisar de um zíper de mais ou menos dezessete centímetros, tá? É pela largura da nossa peça, eu passo maior, porque eu gosto mais de segurança pra colocar o zíper. Então vocês vão pegar um tecidinho de quinze por dez, vão marcar ali embaixo três centímetros, vão marcar aqui em cima seis, e vão passar um risco, ó, de baixo em cima, e aí vão cortar. E aí vocês tem o seu bolsinho em diagonal, simples assim, tá? Aí ele fica em diagonal, dessa forma que vocês estão vendo. A gente vai começar pelos bolsinhos de fora, que são aqueles que tem quinze por oito. A gente vai colocar costa com costa, vou passar uma costurinha ali, gente, de segurança, mas se você quiser, você já pode ir direto pra parte do viés, tá? Não precisa passar a costurinha de segurança, se você tiver segurança. Eu fiz porque meus alfinetes não estavam aí. Vou pegar o meu viés, vocês vão escutar o barulhinho no fundo, é a Esté, tá chutando uma caixa. Vocês vão colocar o viés com as costas do viés, o direito do viés no direito do tecido, e vão passar uma costura. Se você for usar um tecido diferente do forro, do tecido principal do forro, aí você coloca no forro, tá? O viés pra você rebater do lado direito. Então, vamos virar ali, porque o rebatido fica mais bonitinho. Vamos dobrar o viés em cima da costura, porque aí você fazendo assim a costura não vai aparecer do outro lado. E vamos passar uma costurinha reta, costurando o nosso viés no bolsinho de fora. Lembrando que esse bolsinho aí tem quinze por oito, e todas as medidas vão estar aqui embaixo, tá? Menos do bolsinho diagonal, porque você precisa assistir o vídeo pra entender como é que faz, tá bom? Essa peça aqui, gente, é o bolsinho de fora, depois eu vou colocar a etiqueta nele, aí nessa partezinha do meio. Mas vamos fazer agora a outra parte. Aqui é aquele diagonal, coloquei costa com costa. Você pode passar a costurinha de segurança, mas aí eu já decidi colocar o viés direto. Então, vou passar agora o viés aí. A costurinha no viés. Dessa forma. E aí, faço da mesma forma que eu fiz no outro bolso, eu dobro o viés em cima da costura aí da outra parte. Aí, rebato a costurinha do viés. Não esquece, gente, de vocês comentarem aqui embaixo o que vocês estão achando do canal. E peço um favor pra vocês, indique o meu canal pra duas amigas de vocês. Vamos ajudar o canal a crescer e aumentar as minhas visualizações. Porque se nesse mês tiver bastante visualização, eu continuo o dia todo dia em fevereiro, ok? Pronto, ó. Agora, gente, eu vou pegar e vou colocar a minha etiqueta. Eu uso a fita dupla face ao invés da cola, tá? Pra etiqueta. Que eu acho que fica melhor. Marquei ali o meio. Vou colocar uma fitinha dupla face, um pedacinho, na minha etiqueta. E vou posicionar ela ali no meio. E vou passando, vou passar uma costurinha na beiradinha aí da minha etiqueta. Lembrando que essa etiqueta da Vera Guimarães tá aqui embaixo, o contato da Vera, tá? Se você tiver interesse, ela faz essa de couro e também faz de acrílico. Ali eu vou passando a costura na beiradinha. Lembrando que se você não tá recebendo a notificação dos meus vídeos, dá uma olhadinha pra ver se seu sininho tá ativado. E também, se tiver ativado e você não tá recebendo, é porque você não tá interagindo com o canal, tá? Você tem que curtir, comentar e compartilhar. Que aí o YouTube entende que vocês gostam do meu canal. Não é só pra fazer número aqui, tá bom? Então agora vamos limpando a peça, tirar todo o excesso de tecido. Agora vamos pegar a parte do corpo e vamos colocar os bolsos, tá? Dessa forma. E vamos passar uma costurinha unindo todo mundo. Essa costurinha, gente, é na beiradinha, tá? Não é um pé de máquina não. É só uma beiradinha pra unir todo mundo. Unir o sanduíche ali. Uma costurinha reta. Em toda a volta. Não esquece de comentar aqui o que vocês estão achando e de onde vocês são. Pra eu saber de onde tem gente me assistindo. Eu vi que tem gente até internacional, tá? Tem gente do Paraguai, tem gente de Portugal. Gente dos Estados Unidos. Então comenta aqui de onde vocês estão falando, tá bom? Aqui eu já fiz um bolso, agora eu vou passar a costura no outro. O legal dessa bolsinha é que vocês podem fazer com o resto de tecido, tá? Pode fazer cada bolso de uma cor, o corpo de um lado de uma cor, o corpo de outro. Reaproveitando os retalhos. Fica lindo. Pronto, ó. Já fiz aqui. Agora eu vou pegar o viés, gente. Nessa parte do viés, você vai cortar o viés do tamanho que você quer. Você vai colocar ele aqui, ó. A frente do viés, as costas do viés no tecido. Ó, reparem que é as costas do viés que tá no tecido. O lado direito do viés tá pra cima. Eu tô passando a costura no lado direito do viés, tá? Aí você passou o viés ali, passou a costurinha. É uma costurinha nessa primeira parte aí, de segurança, tá, gente? E agora eu venho com o direito do meu zíper e ponho no direito do meu viés. Meu viés ali, eu costurei ele e deixei ele quietinho, porque depois a gente dobra. Agora eu venho com o forro, posiciono o forro ali e passo a costurinha pela manta. Como vocês sabem, passando a costura pela manta, o seu forro não embola. Pronto. Agora eu vou jogar o meu forro pra trás. Vou prender ali com o clipe, mas não vou costurar o forro, tá? Agora eu vou rebater o meu viés. Eu dobro um pouquinho, depois dobro mais um pouquinho, fazendo uma barrinha ali, ó. E o viés vai ficar igual o viés de baixo. Vai criar uma harmonia entre o bolso e o zíper. E vou passar uma costurinha reta aí. Quem me segue aqui sabe o que eu vou falar agora, né? Se tiver máquina com ponto decorativo, pode passar. Dessa forma, ó, tá? O bolso, o forro tá solto. Não costure o forro, porque depois a gente vai fazer o acabamento dele. Ali, eu tô fazendo da mesma forma que eu fiz no primeiro. Viés com o direito virado pra cima. Passei uma costurinha na beiradinha só pra unir o viés. Agora eu vou colocar o meu zíper. E vou passar uma costurinha reta aqui, já costurando o meu zíper. E vou vir com o forro. Do mesmo jeito que eu fiz um lado, eu tô fazendo do outro, tá? E da mesma forma... E da mesma forma, costurando o meu forro pela manta. Tá? Pra não embolar. Aqui. Agora eu vou jogar de novo o meu forro pra trás. Puxando ele bem pra não embolar. E vou rebater o viés de novo. Do mesmo jeito que eu fiz no outro. Você dobra ele ali, ó. E rebate essa costurinha. Dessa forma que vocês estão vendo no vídeo. A única parte do forro que é rebatida é esse pedaço. Que depois a gente vai jogar todo mundo pra um lado e fechar. Porque a gente não usa viés no acabamento de dentro dessa bolsinha. Pronto. Ó, dessa forma. Agora eu vou colocar... Fazer a nossa alcinha, né? Essa aí é aquela que tem cinco por oito. Cinco por... Não, três por cinco. E aí a gente vai passar a costurinha de um lado. Antes de fechar a gente precisa pôr o mosquetão, tá? Nesse caso aí eu coloquei o mosquetão. Mas você pode colocar uma meia argola. Como pode colocar também aquelas argolas de colocar a chave. Eu coloquei o mosquetão porque eu acho melhor. Porque eu posso pendurar ali na chave. Quando eu quiser tirar é mais fácil de tirar. Ali abaixo do viés do bolsinho da frente. Desse bolsinho reto. Eu faço uma costurinha vai e vem. Em cima do mosquetão. E agora eu vou colocar o meu cursor. O cursor é facinho. Você corta um lado menor do que o outro. No zíper. Coloca ali. Quando estralar você puxa. Agora a gente vai jogar o forro pra um lado. E o corpo da nossa necessaire pro outro. Da nossa necessaire não. Tô doida. Da nossa carteirinha pocket pro outro. Deixando, gente, um espacinho pra desvirar pelo forro, tá? Lembrando de alinhar o zíper e alinhar o viés. Pra quando você desvirar o viés não ficar desencontrado. Então, eu vou deixar um espacinho que caiba meus quatro dedos. E vou passar essa costura na volta inteira. Tá? É uma costura com o pé de máquina na volta toda da nossa peça. Tá? Tomando cuidado de fazer os cantinhos bem retinhos. Pra quando a gente desvirar ter um resultado bem bacana da nossa peça. Pronto, ó. Já costurei. Agora eu vou tirar os excessos de ponta, excesso de manta, excesso de zíper. Pra gente poder desvirar e a nossa peça tá praticamente pronta. Tá vendo como é rápido? Você faz várias dessas num dia só. Utilizando o retalho melhor ainda, né? Vamos desvirar com cuidado pra não rasgar. Pra não rasgar. Com cuidadinho, cuidado. O forro eu não mostrei no vídeo, gente. Mas eu dobrei a parte pra dentro e passei uma costura reta, tá? Você pode colar com cola de tecido. Você pode fazer ponto invisível. Como você preferir. Eu faço uma barrinha e passo uma costura reta nele, tá? Aí eu tô empurrando as pontinhas. Tô empurrando com uma caneta mesmo. Cuidado. Não empurra com tesoura que você pode estragar a sua peça. E ela tá assim, prontinha. Essa é a nossa carteirinha pocket de hoje, tá, gente? Ela é simples de fazer. Vocês viram que é rápida, ó. Vocês têm que empurrar essa parte do zíper ali, tá? E dê uma olhadinha pra ver se o viés tá encontrado, tá? Que aí fica mais bonitinha. Vou mostrar em detalhes pra você ela agora. Ó, mais de pertinho pra vocês verem o detalhe. Como ela fica fofa. E ela é pequenininha, cabe em qualquer lugar, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não esquece de dar o joinha. Compartilhar nas suas redes sociais, tá? Se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. E me seguir lá no meu Instagram. Lá eu sempre aviso com antecedência o que eu vou fazer, tá? O que será a peça no dia, tá bom? Então, é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!